E aí galera, beleza? Estamos de volta aqui no ar, que é a nossa série Primal Fear. Fala Caligamer. Olá pessoas. É isso aí galera, como vocês podem ver, nós não estamos mais no fundo do mundo, no submundo, embaixo do mundo, porque tinha muita gente reclamando nos vídeos, nos comentários, que tava muito escuro isso e aquilo e pá. E eu acho que naquele lugar que eu tava lá, eu não ia conseguir fazer uma entrada de castelo, um castelo, um quintal, um terreno desse tamanho, dessa largura, né? Eu acho que não ia dar. Eu acho que não ia dar. Nem tanto o castelo pronto, mentira. Galera, é só a frente, é mentira da Cali. É só, tem só um pedaço. Aqui tem uma parte aqui meio bonitinha e tal, eu já, a gente vai, a gente já vai ver com calma que eu tenho uma parada pra pegar aqui, que aí vai ajudar a gente a ver com coisa. Eu resolvi gravar as pressas, mas eu vou começar mais ou menos as pressas, porque a gente derrubou as juntáveis aqui, ela apareceu enquanto a gente construía, aí a gente deu um tiro nela e ela caiu, 135. Da hora, só eu botar a parada aqui, que ela já tá com uma fominha. Ó, vou botar aqui uma Sprime, vai ser rapidão, falei? Já tá aqui deitada um tempinho antes de eu começar, tá aqui a nossa cela que eu preparei e já pensei já em a gente montar nela pra poder coisar. Eu tô cheio de estrutura na mão aqui, eu vou colocar ali dentro, deixa eu trazer ela, bonitona. Pombão. Porque agora a gente tá fazendo um pombo, né? Não é mais uma coisa. Ah, essa parte aqui também é legal e tal, eu vou mostrar pra vocês com calma, peraí. Deixa eu botar as coisas aqui dentro, dessa forja aqui, dessa coisa aqui que a gente fez a parada agora. Fez a cela agora, pronto. Deixa eu vir pra cá. Cadê essa área? Me aguenta, me aguenta, ó. Aí sim. Pô, e tá rapidinho a águia até. Agora tá ficando de dia, tá ficando sol, hein? Ah, deixa eu vir aqui pra frente pra mostrar pra vocês como tá legalzinha a nossa entrada, ó. Que eu queria mostrar de cima e não dava, né? Eu queria pegar a águia logo pra mostrar de cima. Olha o solzão que abriu, só pra gente começar o vídeo, legal. Legal. Que bom, que bonito. Sol e chuva, hein? Deixa eu vir pra cá. Ó. Tá vendo aqui essa entradinha, galera? Que bonitinha. Uma escadariazinha pra gente subir. Aí eu botei um pouquinho de... Ainda tô decorando essas partes aqui, assim, que dá pra gente mudar. Lembra que eu mostrei pra vocês que dá pra gente mudar a textura da fundação e tal? Olha só, fiz uma parada toda diferenciada aqui. Com níveis de fundação diferentes, ó. Tem um, dois, três, ó. Tem um quarto aqui, ó. Mais alto ainda, tá vendo? Onde a gente entra. O portão aqui tá só pra abrir no anual e fecha automática. Olha lá, o tag vindo ali, ó. Essas aí que vem. E aquela águia, ele parece ser tóxica, hein? Tá vendo? Ela é diferente, né? Cuidado aqui. Nem vou chegar perto que ela vai me derrubar. Ó, aqui também tem outros níveis, olha só. Aquele nível de lautão. E esse nível que tá aqui, que desce essa escadariazinha aqui. Agora eu posso mostrar daqui de... Andando. Que depois eu vou subir lá pra gente ver de cima. Essa escadariazinha que a gente desce aqui é o mesmo nível desse daqui, ó. Carinha. É o mesmo nível desse daqui, tá vendo? Só dar uma subida aqui. Calma aí, mano. Deixa de calma. E aqui, basta de novo, tá ligado? Aí aqui tem uma partezinha que a gente... Que eu tô bolando aqui. Aqui vai, tipo, ter um jardinzinho. A gente tem que botar moda de planta. Ah, aqui também eu... Foi um dos motivos de eu sair de lá. Porque tinha muito mato. E eu não conseguia resolver a parada do mato. E nunca que eu ia conseguir fazer essas paradas de... Ih, rapaz. Esse negócio não podia cair aqui dentro, mano. Lembra que eu ia botar um negócio aqui pra poder subir? Ai, me pega isso aí. É... Eu não ia conseguir fazer nunca esses níveis baixinhos, essa parada assim. Porque lá tinha muito mato. Mato muito alto. Aqui eu vim aqui nas opções. E removi tudo aqui, ó. Grau de Kotler e tal. Ih, mano. Tô morrendo de frio, véi. Meu amigo. Todo lugar que eu moro é frio, galera. Como assim, véi? Aí, ó. O que você acha que tu tá agasalhado aqui? Tô comendo coisa aqui. Deixa eu tirar minha pistola de colher coisa aqui. Eu tentei tirar as coisas da barra aqui, pá. Então, como eu ia falando, a gente vai colocar um modzinho de planta. Poder fazer os canteiros aqui. Aí a ideia é que como? A gente vem aqui, ó. E aqui é bonita a vista, tá vendo, galera? Vamos ficar aqui, que é melhor. Deixa nos comentários o que vocês acharam do novo lugar. E também de como tá ficando a base. O que vocês têm sugestões e tal. Aqui tem uma varandona maneira e tal. E a gente tem umas paradas até de catapulta. Que eu tava vindo com a Cali pra gente poder botar aqui pra decorar. Entendeu? Uma parada legal. Eu posso botar umas cadarias aqui também pra poder a gente subir nessa parte aqui. Pra poder andar em cima. Que não tá com ceiling ainda. É, eu sei que não tá. Ó. Temos torres aqui bem bonitas pra decorar a lateral do castelo também. Essa parte aqui que eu tô fazendo, ó. Vai ser tipo aqui assim. A gente vem pra cá. E aí, é silencioso andar aqui, hein. Não faz nem barulho, não. A gente vem pra cá, ó. Tá vendo? Esse caminhinhozinho aqui. Aqui vai ter várias paradas que eu tenho que decorar ainda, entendeu? Eu não sei ainda o que vai ter aqui. Mas alguma coisa vai ter nessa parte aqui. Aqui já vai ser a entrada do castelo. Onde está definido, tá vendo? Pra lá é o castelo. A gente entrou no castelo, entendeu? Tipo assim. E vai ter uns níveis diferentes. Ou subindo. É, subindo. Eu acho que é melhor. Uma escada ali é subindo. Aí dentro eu tenho que bolar ainda. Vai ser meio que... Eu tô pensando em fazer estilo... É, catedral, tá ligado? Uma entrada tipo catedral. Maneira assim. Com umas paradas legais. Sabe? Uma entrada maneira. Com um altar lá na frente, sabe? Assim. Entrou e sentou lá na cadeirona. Uma parada assim, sabe? Um altar maneira. Parada legal. Aqui eu tava pensando em botar... Tipo, como a gente vem dali e vem pra cá. É uma entradinha maior. Botar uns bichos aqui, entendeu? Dá pra gente botar nossas jantáveis aqui. Ou então pousar aqui em cima desse terraço. Aqui tem essas partes pra poder fazer o suporte, né? Porque é muita coisa. E não tem o Casting Desk aqui nesse servidor. Eu não quis usar. Ó. Aí tem as partes aqui assim. Que a gente pode botar coisinhas aqui em cima. Fica bonitinho, tá vendo? Maneiro. Aqui já botamos umas paradas que a gente tava usando pra crafting e tudo mais. Fica bonitinho. E bota vários bichinhos. Encaixa aqui assim. Bota várias botanas aqui. Pum, pum, pum. Entendeu? Vários. Fica maneirinho. E do outro lado também. Mais bichos. Entendeu? Porque a gente vai ter vários. Bichos pequenos. Tipo lobos, chigres, viadão. Essas paradas assim, entendeu? As paradas, vai botando tudo aqui. Essa parte aqui, como vocês podem ver também, eu não fiz ainda. Só comecei. Tá vendo? Vai ser igual ao lado de lá. É caro, galera. Já tá tudo marcado. Isso aqui é... Nossa, eu tô tomando dano de frio. Fico pulando. Isso aqui é... É metal bruto e pedra. Só metal bruto e pedra. Mas vai tipo 50, 40, uma coisa assim. Depende. Não, tá de boa, tá de boa. Eu tô comendo, pô. Pega logo. Vou pegar só o peito. Eu tô comendo carne. Eu tô com a vida cheia já. De novo. Tô com a vida cheia. E até que o negócio tá com dano. Não, não. Pega esse aqui porque eu tô com o meu capacete de viking. Pô, até combinou comigo esse aqui, hein. Olha lá. Vikenzão. Agora eu fiquei mais viking ainda do que nunca. Olha só. Se bem que podia me dar seu peitoral, né? Porque fica andando sutiã nesse frio também não tem pra qualquer um. Tá. E o fleck é mais gelado ainda também. Eita, pô. Pera aí. Não, fez merda. É pra mim dropar. É o O. Eu vou vestir de novo. Apertei o E. Beleza. Pô, ficou legal, cara. Eu vou arrumar um desse aqui pra mim. Vou te dar esse aqui de volta depois. Ó. E esse aqui. É o que a gente tem feito até agora. Deixa eu mostrar de cima como é que tá medido bonitinho. Tá bem maneiro. Olha só. Eu achei o contorno do Castelo a coisa mais linda. Ficou certo? Ó, tá... É, então o contorno tá maneiro. Diferenciado. Diagonal. Tudo maneiro. Ó. E vista top aqui também. Pô, esse lugar tá muito melhor, velho. Não tem... Não tem como. Não tem pra um... E o tamanho também. Tamanho. Olha só. Aqui, ó. Tem uma partezinha reta na frente. Aí pro lado a gente vai aqui, ó. Diagonal pra lá. E depois vira de frente de novo. Quadrado. Tá fazendo quadrado, tá vendo? Diagonal e quadrado de novo. Aí a gente vem. Vou fazer o Castelo. Vou ver até onde que a gente precisa de terreno. Terreno. E... O terreno... O muro da lateral vai fechar no fundo do Castelo. Não vou fazer mais, tipo... O Castelo no meio do coisa, sabe? Não vai ser assim. Vai ser o Castelo. Chegou no fundo do Castelo. Vai ter um portãozão. Um bagulho assim. Ou uma porta normal. E já saiu pra fora da base, entendeu? O muro, sabe o que que eu tava pensando? Tem um mod de planta que tem também um chão de água. E a gente podia fazer um... Tipo, uns laguinhos que seria muito bacana. Tem, é. Será que é legal isso aí? Olha, tem uma partezinha aqui em cima também, né? Tá vendo? Que a gente tem que fazer umas paradinhas de decoração. Outra parada é legal, entendeu? E esses paradinhas aqui, cara que botou? Esses... Esses... Chama de cornel, Beto Lemute, né? É Kipo Beto Lemute. Ah, o Pedro colocou aqui na frente também. Pra fazer um... É, botei também pra fazer meia paredinha, como se fosse meia parede. Ficou bem legal, ó. Tá vendo? Não é o mesmo que tá lá em cima. Esse aqui é outra. Vou botar aí embaixo. Aqui, ó, tem um corrimãozinho de madeira. Aqui eu tô pensando em fazer umas um... Tipo, uma paradinha pra cá. Uma... Tipo, uma coberturazinha, entendeu? Daquilo, essa partezinha aqui. Vamos ver como é que vai ficar. Eu não sei ainda. Eu ainda tô bolando. Tem que ver. Aí aqui é a continuação do muro. O muro ali é todo oco por dentro assim, ó. Como dá pra perceber, né? Se a gente achar um mod bacana de plantas... Deixem aí nos comentários um mod bem bacana de plantas que tem um monte de coisa legal. Ah, tem um ângulo verde. Aí a gente vai colocar aqui, porque a gente quer encher isso daqui de plantas. Colocar ar... Ah, meu Deus. Tá puto comigo. Ele é fabled, esse aqui. Será que dá alguma coisa? Olha, tem um tóxico rino ali. Pô, a gente tem que pegar um bicho tóxico depois, galera. No próximo vídeo a gente pega um bicho tóxico. Vamos pegar um maneiro que tiver aqui, porque ele vai ajudar a gente a tomar os outros, né? Olha um viadão branquelo, velho, aqui. Brancão. Vou pegar ele na pata e vou começar a... Opa, ó. O que é que esse viadão é? Vai que ele... Ih! Isso é alfa, amor. Meu amigo! Viada? Aham, deixa eu matar ele. Pera aí. Será que ele vai me matar? Deixa eu ver se eu consigo matar ele. Tá sangrando? Eu vou soltar essa porra, hein? Tá morrendo, tá morrendo. Caraca, eu vou upar muito. Não, não, bugou. Aí. Tá conseguindo, tá conseguindo. Mata, mata, mata. Mata, 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 mata. Vai me matar primeiro. Pode, gente, é ruim. Não, não. Ah, matei, matei, matei. Não vou deixar não. Caraca, consegui. Vou upar pra caramba. E ganhei buff de XP. Vou pegar o outro viadão na pata agora. Minha águia tá morrendo ainda. Não, tá subindo, tá subindo. Relaxa, relaxa, relaxa. Tá subindo, tá subindo. Ah, quando ela mata, ela faz isso. Isso, ela tá subindo, ela tá subindo. Essa águia aqui tá muito maneira. Ela é um urubu, né? Ela é um urubu. Essa aqui é o quê? É alfa também não, né? Caraca, quando eu olhei era um bicho alfa, velho. Caraca, a treta tá plantada. Minha estermina tá acabando, só vou matar isso aqui. Aí, a vira tá subindo. Tá show essas águias assim agora. Nossa, porque a gente tava de branca bonita lá. Vou botar um pouco de vida nela, que eu quero ela bem top. Olha, tá escalando bem essa vida aqui. Gostei. E não dá pra botar speed, né? Vou botar peso também, porque ela tá bem coisa. Pegamos umas paradas maneiras aqui. Aqui a gente vai começar a matar bicho agora. Vamos pegar um monte de treco, velho. Narcótico e tal. E pá. Pra fazer umas flechas bem da hora. Ah, ela tá ruim, né? Ela tá ruim. Eu vou descansar ela aqui e vamos curar a vida dela comendo bicho. Ó. Deixa ela parar daqui um pouco. Pá. Bem maneira. Caraca, eu joguei meu negócio de gravação lá pra baixo. Ah, amor. Por falar nisso, eu acho que eu vou ter um presente pra você. Ah é? Um presente? Uhum. É. Mas eu vou falar mais pra frente. Eu ainda não fiz. Depois a gente vê. Pô, ela tá demorando muito a aumentar a estamina, velho. Deixa eu parar aqui. Daqui a pouco aquele ângulo me pega de surpresa que ele tá me procurando. Acho que ele foi lá pra frente. Tá lá na frente e tal. Vou pegar aquele viadão ali. Você mostrou uma batomática? Mostrei. Ela... Eu sou um teste. Caraca, essa águia. Eu vou sair de cima dela, pera aí. Meu amigo, que estamina é essa, galera? Que não recupera nunca? Agora sim. A porta automática... Tipo, automática... Eu falei pra galera. Tipo, quando eu abro... Beleza. Eu aperto pra abrir. E quando eu saio, ela fecha sozinha, entendeu? É assim. E a porta do mundo. É boa. Eu não boto pra abrir e fechar automática. Ela fica uma doidada. Ela fica abrindo e fechando, abrindo e fechando. E quanto é que se o bicho estiver atrás da gente, a gente passa perto, abre a porta e o bicho entra. É, o bicho entra. É, não pode ser automática toda não. Cara, deixa eu pegar, velho. Tá bugando. Aí eu fico só perdendo mais estamina ainda. Eu vou pra estamina nela. Peguei. Vamos lá, porrada. Você não é alfa não, né, meu amigo? Não. Só os brancão. Ah, pronto. Já tô curando mais a vida, hein. Vou pegar o outro, hein. Pera aí. Ela tá com... Suindo um monte de maizinho de mim. Vou pegar aquele outro viadão ali, ó. Só os viadão bons pra upar, velho. Ih, caraca. Tem um monte de carna ali em cima. Você conseguiu pegar o alfa, o alfa-cervo lá, o alfa-deano? Matei. Vai ser conseguir catar na papa? Catei. Ah, então deve dar foco a catar o tóxico. Será? Deixa eu comer a carne dele pra recuperar a vida. Tem um lobo tóxico por aqui, um monte. Aqui é um de assistência. O tigrão pegou minha... O tigrão pegou minha... Minha carne, galera. Pera aí, deixa eu parar aqui. Tinha um carne bem ali, ó. Uns carna ali, ó. Meu amigo! Pera aí. Ah, eu não vou dar... Não pode dar mole aqui, não. Tem um eutiranus ali, velho. Se ele grita na minha águia e a minha águia vai pra longe. Tô lascado, velho. Tem um eutiranus verde ali. Será que é tóxico também? Cara, tem muito bicho sinistro aqui. Ah, se é verde, é, né? Ele é meio verde claro, tá ligado? Não sei. Não, então não é não. Tem que ser bem verdão. Bem verdão, é. Mas ele é diferenciado. Não tem muito bicho tóxico pelo que eu tava vendo lá. É, eu estava procurando. A gente tem que pegar primeiro um tóxico, né, galera? A gente tem que correr atrás de um tóxico que ele vai ajudar a gente a dar mal aos outros, entendeu? Eu senti que eu ia gastar muita flecha. Ih, esse aqui é Alpha também, que eu aí. Ah, é não. Vem. Aí eu vou. Deixa eu pegar. Pou. Peguei. Ó, tá em Bastard. Eu vou matar os dois juntos aqui, peraí. Ah, não, correu. Fácil. Aquela ali é a fêmea. Ela corre pra caramba, fêmea. Corre mais do que eu macho, cara. Leve 150, velho, que eu matei, irmão. Leve o máximo do jogo. Não. Do nosso servidor, né? Não é isso? Leve 150. Dá pra aumentar, mas eu não vou fazer isso, não. Que fica muito desbalanceado. Doiria. Fica muito estranho. A gente já jogou com o servidor assim. Muitas vezes. A gente já jogou até level quanto? Ah, não sei. Tinha uma série da gente que era mó roubadona, né? Não tinha level 500 ou alguma coisa assim? Não, tinha mais, velho. Eu tinha feito uma vez que a gente até saiu matando com o Rock and Golem de pedra que dava, sei lá, dano negativo, tu lembra? Meu amor. É? Era level, sei lá, que eu botei level. Level 5 mil. Ah, galera, ele tá pra lançar o Extinction, hein? Falta pouco. Falta pouco o que, mano? Falta meses, velho. É em novembro, né? Ô, macacão. Vou matar esse macacão aqui. Caraca, os bichos não respeitam mais nós. Não para de me bater quando eu bato nele. Essa águia aqui tá meio fraca, velho. A outra águia era masturada. Deixa eu ver se eu pego uma aqui. É claro que não vai pegar. Eu sei que não pegava mais. Vai que... A águia é antiga. É o quê? Tem um tigre vermelho aqui, velho. Meu amigo, vou embora. Vermelhão. Aqui, nessa parte do mapa, tem muito bicho de moda, galera. O que é isso, cara? Então, mas é ver se vermelho aí, ele só seja normal. Ele só seja a coloração. Porque eu peguei um bicho de moda vermelho. Verdade, verdade. Acho que eu corri à toa, hein? Mas não vou tentar brigar com ele, não, que eu tô sem vida. Olha essa águia aqui, galera. É dourada, as pontas e branca, parece. Não, não é dourada, não. Mentira. Não, quando eu cheguei perto, ela ficou feia. Sai bonito de longe, tá ligado? Vamos parar no nosso castelo ali. Que a gente já vai descansar a nossa águia. E a gente continua no próximo vídeo. Eu vou... A gente vai continuar as construções, vai construindo devagarzinho e tal. E no próximo vídeo, a gente vê se a gente foca em pegar um bicho de veneno, ok? Vai ajudar a gente a dar mais coisas. Eu vou guardar ela aqui, ó, pra poder estrear a parada. Tem que armar uma porta pra cá depois. Ó, tipo essa aqui, ó. Vou botar ela aqui dentro que ela fica mais direitinha, né? Ó. Tá vendo que eu falei pra vocês que a gente pode botar o bichinho aqui em cima? Olha lá como é que ficou show. Você é louco, fica aí dormindo e tal. Pá. Muito maneiro. Deixa aqui nos comentários o que vocês estão achando das nossas obras aqui no castelo. Nós vamos fazer um castelo de respeito dessa vez, ó. A entrada já é maneira. Eu já vou até fazer também meio aqui dessa entrada aqui também. A gente vai fazer um castelo de verdade, ó. Ó, também deve ser essa daqui, ó, galera. Ó, essa aqui, ó. Ó. Vai ficar bonita, ó. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo da nossa série Primal Fear. Ó, vamos ter um castelão super maneiro. Valeu, falou e até a próxima. Fui. Tchau, tchau.